Que falta fazem o bom jornalismo e a boa política? Passou quase despercebido ontem o relatório em que o Banco Central apontou um rombo fiscal inédito nas contas públicas do Brasil em 2016. O resultado primário que compara a arrecadação dos impostos com os gastos típicos do governo, ou seja, sociais, infraestrutura e pagamento de salários dos servidores públicos, foi um déficit recorde de R$ 156 bilhões, ou 2,47% do PIB. Quando se incluem os juros pagos aos banqueiros e a aristocracia financeira, o resultado salta para um déficit de 8,93% do PIB, ou R$ 562 bilhões. A deterioração rápida do cenário é ainda mais impressionante. Ainda em 2014, no último ano antes do mal chamado ajuste fiscal, o déficit primário era cinco vezes menor, 0,56% do PIB apenas. O que mais merece atenção, porém, é aquilo que o governo e a velha mídia tentam ocultar. A piora se deu exatamente no período em que estaríamos, segundo a narrativa oficial, corrigindo os erros do passado, fazendo os sacrifícios necessários para entrar nos trilhos novamente. O que há de errado com essa narrativa? Porque quanto mais economizamos, mais mergulhamos em déficit e em dívida. Que interesses provocam o silêncio dos jornais e das TVs? Mais importante, quais seriam as políticas alternativas? É o que veremos em nosso vídeo político didático de hoje. O Brasil vive um período de ataques aos direitos conquistados desde a Constituição de 88. A PEC 55 congelou os gastos sociais por 20 anos. A reforma da Previdência, muito entre aspas, afetará, se não for barrada a tempo, dezenas de milhões de pessoas. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfair, disse ontem, numa reunião com banqueiros, que é só o começo. Mas essas medidas não são, é claro, apresentadas de forma crua. Ninguém diz, vamos aproveitar que tomamos o poder para impor uma derrota histórica às maiorias. Tudo é revestido com um verniz supostamente técnico. A chave do discurso é, ou apertamos os cintos ou o país vai quebrar. O rombo das contas públicas em 2016 devasta essa narrativa. Por isso é preciso examiná-lo, interpretá-lo, torná-lo conhecido, debatê-lo. Vamos tratar aqui de três pontos essenciais. Primeiro, o déficit público primário multiplicou-se por cinco exatamente no período em que começaram os sacrifícios reparadores. Por quê? A resposta é, ao contrário do que argumentam os economistas e políticos conservadores, as contas de um Estado não têm nada a ver com as de uma família. Seguem uma lógica completamente distinta. Os números e gráficos a seguir, todos os oficiais do Ministério da Fazenda, permitem compreender. Quando o Estado deixa de gastar, a economia derrapa. Menos salas de aula, menos médicos nos postos de saúde, menos obras. Tudo isso equivale a mais demissões, mais gente desempregada e sem poder de compra, menos dinheiro circulando na economia. Se a economia para, a arrecadação de impostos despenca. O corte de gastos retorna rapidamente como um tiro pela culatra. Confira nos gráficos. Essa é a curva da arrecadação de impostos federais. Repare duas mudanças bruscas. Primeiro, ela sobe aceleradamente, a partir de 2009, quando o governo Lula aumentou o salário mínimo e o Bolsa Família, e orientou os bancos públicos a facilitar o crédito. O governo gasta mais, mas arrecada muito mais. Veja agora o que acontece a partir do ajuste fiscal iniciado no segundo mandato de Dilma. O governo economiza tostões, mas deixa de arrecadar bilhões. Não se iluda com a pequena melhora sugerida pelo final do gráfico. Ela se deve a um evento extraordinário e que não irá se repetir. No final do ano passado, milionários que mantinham dinheiro ilegal em paraísos fiscais repatriaram parte desses valores, utilizando-se de vantagens oferecidas pelo governo. Os dados do declínio estão detalhados nesse outro documento, um relatório oficial também do Ministério da Fazenda. Em 2016, houve queda da arrecadação de todos os tributos. Menos 6,89% no COFINS e PIS-PASEP. Menos 0,97% no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Menos 3,5% nas contribuições à Previdência. Só cresceu a receita extraordinária das repatriações. Resumo da história. Ao contrário do que acontece com uma família, quando os estados cortam gastos, eles frequentemente perdem dinheiro, porque arrecadam muito menos. Ou seja, quando alguém diz que é preciso gastar menos em saúde, em educação ou em previdência, para reequilibrar as contas públicas, desconfie. Há um interesse oculto por trás desse discurso. O interesse você pode enxergar aqui nesse outro aspecto dos gastos públicos que os jornais fazem questão de sequer mencionar. São os juros pagos pelo Estado a quem tem dinheiro sobrando para investir. O grosso do gasto beneficia os banqueiros e a aristocracia financeira. Foram 407 bilhões de reais em 2016. Quatro vezes o orçamento do maior Ministério da Saúde. Agora pense. Se o objetivo do governo fosse de fácil sanear as contas públicas, por que não começar pelos juros, a despesa mais devastadora e que não tem nenhum efeito social? Outra pergunta. Por que a PEC 55, que congelou todos os gastos dos ministérios por 20 anos, deixou totalmente sem controle o pagamento dos juros da dívida? A terceira questão a examinarmos, mesmo que brevemente, são as alternativas. Aqui nos deparamos com um impasse também político. Diante das dificuldades de 2014, o lulismo poderia ter optado por uma saída oposta à que prevaleceu ao final. Cumprir as promessas feitas na campanha de Dilma. O coração valente. Em vez disso, a presidente escolheu para ministro da Fazenda Joaquim Levy. Lula, comenta-se, preferia uma opção semelhante. Luiz Fernando Trabuco, o presidente do Bradesco. Provavelmente, o lulismo chegou ao seu limite. Quanto mais o Estado investe em políticas públicas e em direitos para todos, mais dilui os privilégios do dinheiro. Se houver escolas e hospitais públicos de excelência, quem pagará pelo ensino privado ou por planos de saúde? Os tolos? Seja como for, faça o que fizer o lulismo. Os dados nos ajudam a pensar e a imaginar futuros. O Estado democrático, ligado às demandas da população, pode e deve gastar muito mais. Pode pensar num plano para a urbanização das periferias, para a multiplicação dos metrôs e trens urbanos, para o apoio à agricultura pós-agronegócio, para a transformação da nossa matriz energética em busca de fontes limpas e renováveis. Perceber o fracasso das políticas de corte de direitos é, nesse sentido, extremamente didático. Revela os interesses que se escondem por trás dos que falam em sacrifício e abre um horizonte imenso à imaginação de outro Brasil possível. Música Música Música